Olá, mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre assuntos de saúde e aí se tratando de outubro rosa, estamos quase terminando outubro rosa, mas falar um pouquinho com vocês sobre o que se aborda tanto durante esse mês. Então, o câncer de mama. É um câncer muito comum entre as mulheres, né, em termos de Brasil e em termos de mundo. Ele fica atrás somente do câncer de pele se a gente excluir o melanoma. Só que o câncer de mama tanto pode atingir mulheres quanto homens, só que o percentual entre homens é muito pequeno e a incidência, né, vai começar a aumentar só acima dos 50 anos. Então, mas para a mulher é muito importante o diagnóstico precoce. Então, por isso que se bate tanto na tecla de se fazer exame, de se fazer o autoexame em casa, de saber conhecer sua mama, conhecer seu corpo de maneira geral, né, e em especial a mama, que aí elas, os primeiros nódulos podem aparecer ou de repente um cisto. Então, os exames de imagem como a ultrassonografia e como a mamografia são pedidos anualmente. Então, se você já está na idade de fazer a mamografia, não perca tempo, aproveita esse mês, que é um mês voltado para prevenção e tratamento do câncer de mama. Aproveite esse momento para fazer seus exames. Você que ainda não tem a idade da mamografia, procure um mastologista e provavelmente ele vai passar uma ultrassonografia, que aí vai poder ver também por dentro a sua mama, como ela está, né, a saúde dela. Que é um câncer que pode ser agressivo, né, quando se descobre cedo e dependendo do tipo do nódulo, ele pode ser menos ou mais agressivo. Então, a gente vê aí tantas pessoas, tantas mulheres que estão passando por isso, né, então o tratamento, ele vai depender muito da forma como foi descoberto, né, de em que estágio está essa doença, em que tipo de nódulo, que tamanho. Então, alguns tratamentos são feitos em combate ao câncer de mama. Um deles é o procedimento cirúrgico, a mastectomia. A mastectomia, ela pode ser total, ela pode ser parcial, vai depender, como eu estou dizendo, muito do estágio que a doença se encontra, tá. E eu estou aqui também para falar um pouquinho sobre a área da gente, a área do movimento, a área do pilates, né, que a gente tem como ajudar essas mulheres que passaram por esse procedimento, né, resgatando aí a amplitude de movimento. Uma vez que, por conta da retirada de peitoral, do músculo peitoral, de alguns da musculatura do peito, né, elas passam a ter uma limitação, tá. Então, eu vou trazer um caso para vocês que o pilates, o Joseph Pilates, né, ele já fez, já lá atrás, ele já fez um atendimento. Uma aluna dele, que era bailarina e coreógrafa, Eve Gentry, ela foi diagnosticada com câncer de mama e passou pela mastectomia. Só que o dela foi muito agressivo, que tirou muito, muitas partes dos músculos peitorais e ficou com uma limitação de elevação do braço. Ela não conseguia levantar o braço, então ele foi, procurou o Joseph e aí ele parou um pouco, né, deixou, fez um atendimento individualizado, só voltado para essa questão da aluna dele, dessa coreógrafa. E aí ele viu que os resultados foram melhorando, os resultados foram bons e foram melhorando, que a gente tem um arsenal de coisas aqui dentro do pilates que a gente pode usar para benefício disso, para restauração de movimento. Então, a questão do uso de molas, que pode ajudar num primeiro momento, depois dificultar, trazer a parte de fortalecimento, trabalhar a coluna, a mobilização da coluna e, muitas vezes, essa retração, essa imobilidade do braço por conta da retirada dessa musculatura, ela pode afetar até a musculatura da cervical, pode gerar dor. Então, num processo avançado, vai desenvolver algumas compensações e algumas patologias, mesmo que a distância, às vezes, nem sendo na região do ombro que foi acometido pela retirada da mama e, consequentemente, dessa musculatura. Então, a longo prazo, ela pode desenvolver algumas compensações na postura. E aí, dentro do ambiente pilates, a gente consegue melhorar e reverter. Fora que a parte emocional de uma mulher que passa por uma cirurgia dessa é muito delicada. Então, como é que ela vai se ver, como é que será a imagem dela nesse pós-operatório, é mexer muito com a parte feminina da mulher. Então, como ela se coloca, como ela vai estar para o mundo novamente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Dentro do pilates, a gente consegue, além dos exercícios não serem tão fáceis, precisa de uma concentração. Então, a forma também da paciente estar aqui sem pensar muito nos problemas. Então, voltar realmente para ela, começar a se reconhecer, a ter uma nova imagem dela. Então, o pilates vai proporcionar isso também. Então, fora a respiração, que a gente consegue aliviar muitos estresses, muitas tensões, além de ser um mecanismo energético importante. Então, isso tudo vai melhorar. A melhora da postura, que muitas vezes, quando se passa por um procedimento desse, por causa do próprio procedimento, a tendência de enrolamento do ombro para dentro, de curvar, pela própria situação também. Como é que eu vou encarar o mundo depois que eu tirei parte da minha mama. Então, isso tudo faz com que a mulher adquira uma postura mais de retração, mais voltada para dentro. Então, aqui a gente consegue abrir o peito e, melhorando a postura, a gente pode também melhorar o emocional. Aí tem a questão da socialização com outras pessoas. Num primeiro momento, ela não vai querer conversar muito, a pessoa não vai querer conversar muito sobre o procedimento que foi feito. Então, isso tudo dentro do pilates, dentro do ambiente pilates, a gente vai conseguir ir melhorando aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de autoconhecimento, de autoajuda e de resgate da sua vida, e de qualidade de vida também. Trazendo para a minha realidade, minha realidade bem de perto, eu posso contar para vocês que fiz, sim, reabilitações em algumas pessoas. Umas com mais tempo, outras com menos tempo, outras no processo de fazer a cirurgia. Mas que, em todos os casos, a gente consegue, sim, um bom resultado. A parte de amplitude, a parte de consciência corporal, melhora da postura. Eu vou contar para vocês um caso específico que eu pude acompanhar desde o início. Então, ela já era minha paciente há um bom tempo e foi diagnosticada com o câncer. E aí, aquele primeiro impacto de uma pessoa próxima a você, que está muito junto, por mais profissional que a gente seja, a gente também se abala com as notícias que os pacientes nos chegam, que vocês nos chegam para a gente também. Então, ela chegou com a notícia que tinha sido diagnosticada com câncer, e aí a gente parou um pouco. Vamos pensar como é que vai ser, vamos ver que tipo de cirurgia vai ser feita e como a gente vai proceder. Então, eu conversei muito com ela a respeito de como faríamos isso tudo. Começamos inicialmente, como ela não foi suspensa de nenhuma atividade, a gente continuou fazendo pilates. Então, fizemos um fortalecimento maior voltado para essa... Fizemos um pré-operatório, né? Uma atenção voltada para essa musculatura que poderia ser envolvida numa retirada. E trabalhamos a parte da postura, a parte de mobilização da coluna, a parte de liberação da musculatura, porque nesse primeiro momento também tem uma alteração, porque quando você chega com uma notícia ruim, a tua tendência também é de tensionar essa musculatura, que eu costumo falar para os meus pacientes, que é uma musculatura mais emotiva que nós temos. Então, quando a gente está feliz, ela provavelmente vai ficar bem mais relaxada. Quando a gente está tenso, quando a gente está preocupado, é uma região que se tensiona muito, a respiração fica curta. Então, foram coisas que eu fui apontando e trabalhando com ela nesse pré-operatório. E aí, mostrando as possibilidades e vendo, dando alguns desafios também. Quando foi feita a cirurgia, tem aquele tempo que ela não poderia fazer nada, né? Tem o repouso, tem a questão da cirurgia, do corte, e que a gente não pode intervir. E, passado todo esse momento, a gente optou, a nós, eu junto com ela, que teríamos um atendimento individualizado. Porque aquele momento era um momento para ela, um momento que eu precisava me dedicar exclusivamente para ela. E foi feito assim. Então, trabalhamos a parte da amplitude de movimento, da articulação da coluna, da liberação da musculatura, da respiração, da questão da consciência, da abertura do ombro. Então, vários pontos, né? Eu estou falando de uma maneira geral, que são mais ou menos o que todos vão trazer. São essas características. Claro que a gente tem que olhar pelas pessoas, por aqueles pontos que cada pessoa traz individualmente. Então, no caso dela, a gente fez todo esse... Foi feita uma reavaliação, foi feita uma avaliação, né? Porque, até o momento, ela não tinha... A avaliação que nós tínhamos não era com esse tipo de procedimento. Então, foi feita uma avaliação bem minuciada de como a gente ia trabalhar, que músculos estavam envolvidos, que limitação nós tínhamos. Então, isso tudo foi visto e foi feita a reabilitação. Hoje, ela está muito bem. Foi sucesso. E hoje, você olha para ela, ela não tem limitação nenhuma de movimento. Está muito bem. Também é uma pessoa de uma cabeça também muito boa. Então, numa situação como essa, é um momento delicado. Então, que a gente precisa ter, buscar forças, né? Onde tiver, para nos amparar e para nos colocar para cima, né? É um momento delicado. Então, ela conseguiu, superou isso tudo. Está muito bem, graças a Deus. E sem limitação nenhuma, sem dores, sem incômodo. Voltou, depois que a gente fez essa reabilitação, ela voltou para a turma dela de grupo. E foi um sucesso. E aí, eu quero deixar para vocês o convite. Se você conhece alguém que passou por isso, ou que tem alguma coisa nesse sentido, e que precise desse acompanhamento, nós estamos à disposição também para fazer uma avaliação, para fazer o tratamento, tá? E outra coisa, quero deixar para vocês aqui um convite também, que em homenagem a esse mês que a gente está passando, no mês de outubro, né? Em homenagem às mulheres, ao câncer de mama, né? Que é o cuidado com a mulher, principalmente. Então, quero convidar vocês para um aulão que nós vamos ter aqui na Corpege, agora dia 30, sábado, que vai acontecer... Nós temos abertas três turmas, às 8, às 9 e às 10 da manhã. Então, sintam-se convidados, liguem para a gente se quiserem agendar. Temos uma camiseta, se vocês quiserem adquirir. Se não, venham com a camisa rosa para homenagear esse mês, né? O mês cor-de-rosa, o mês do outubro rosa. E outra coisa, não passamos ainda pela pandemia, não acabou. Por isso, estamos agendando, as turmas são pequenas, vamos ter todos os cuidados necessários, todo mundo de máscara, se quiserem vir de máscara rosa também para combinar. Então, fica o convite para você ou para quem você quiser trazer. Se você quiser trazer uma outra pessoa, traga também, venham com a camisa rosa ou com a camisa que a gente fez aqui para o evento. Tá bom? E até um outro momento. Ah, tem mais vídeos até... Até sábado teremos mais vídeos sobre o outubro rosa, sobre a questão do câncer de mama, sobre exercícios. Ok? Fiquem com Deus e até lá! Fiquem com Deus e até lá!